Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa mudogada galera, eu sou o Fabuloso Fábio Repórter Há um mês passado a gente esteve aqui mostrando o Matagal que estava aqui no bairro São Mateus Mas para a nossa alegria, para a alegria de todo mundo, graças a Deus, eles resolveram trabalhar e limparam O morro diz que estava tudo cheio de mato, veja só O morro diz que estava tudo cheio de mato, veja só O morro diz que ele resolveu trabalhar e limparam E ali a gente estava aqui vestido de exército, camuflar Agora eles limparam, eles já limparam, mas olha só, já está crescendo tudo de novo E daqui pouco tempo já estará daquele tamanho de novo E tinha um bueiro aqui que o mato estava camuflando o bueiro Mato camuflando A gente não achou, mas agora achamos e vamos ver o bueiro que está aberto aqui no guarda São Mateus É difícil passar aqui no lameiro, mas vamos chegar lá Olha só como é que é, olha só E aí está o bueiro aberto Caatinga, fedor danado E a prefeitura está aí, vamos arrumar isso aqui prefeitura, pelo amor de Deus Pô, isso aqui está de sacanagem, né? O mato camuflou o bueiro, agora que nós podemos ver, né? O tamanho do bueiro, olha, cheio de lixo o bueiro Já tem uma latinha coca-cola Já tem uma latinha ali que o indivíduo foi retardado ali dentro É isso aí, vamos ver agora essa estampa aqui, essa cratera aqui, né? Vou cortar E aí E aí E aí O que você está no meu pé? O barreiro narato. Eu vou trazer ele. Olha só como está. Olha só as minhas peças. Onde está os meus pés? Olha só. Barreiro narato. Ui, cê tá de sacanagem, vai. Basta, Matheus, achei que cê tá vindo. Cê tá vindo. Cê tá vindo, 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 cê tá vindo. Cê tá vindo. Cê tá vindo. Cê tá vindo. Cê tá vindo, cê tá vindo. Cê tá vindo. Cê tá vindo, cê tá vindo. Cê tá vindo. Cê tá vindo. Cê tá vindo. Cê tá vindo, cê tá vindo. Cê tá vindo. Cê tá vindo, cê tá vindo. Cê tá vindo, cê tá vindo. Cê tá vindo. Cê tá vindo. Cê tá vindo, cê tá vindo. Cê tá vindo, cê tá vindo. Cê tá vindo, cê tá vindo. Cê tá vindo. Cê tá vindo. Cê tá vindo, cê tá vindo.